Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andresa e estou de volta para mais uma aula. Vocês fizeram o desafio da aula anterior proposto pela professora Isabelle? Vocês usaram o alfabeto móvel para construir as palavras cobra e coruja? Ah, nós temos certeza que vocês conseguiram sim! Mas, para começar a aula de hoje, vamos relembrar de um animal que apareceu na história do grúfalo, que ele é muito esperto e que enganou a todos os outros bichos? Então, vamos ouvir uma música sobre esse animal. Ah, eu tenho certeza que vocês vão gostar! Os ratos são os ratos, são os ratos bem balanços! Mas sempre tem um que é diferente, tem sempre um que até surpreende a gente. Esse rato que aqui se mostra é um rato que a gente gosta, é um rato que vez de catar lasquinhas de queijo e comer na rola, prefere mil vezes um beijo, um beijo brilhante da lua. Lua minguante, lua crescente, declaro ser o seu mais lindo amante. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato pra selar este contrato. Minha luz é passageira, fico sempre por um três. Mesmo quando estou inteira, vem a nuvem me cobrir. Ela sim, nuvem faceira, é que lhe fará feliz. Vocês gostaram, crianças, da música do ratinho? Rato, meu querido rato, muito legal, não é? Mas vocês se lembram qual é o alimento preferido do rato? Esse mesmo é o queijo. Mas e dos outros personagens da história do grúfalo? Vocês acham que sabe? Então vamos lá, me ajudem. Qual é o alimento preferido da cobra? Pequenos roedores, como o rato e também alguns peixes. E o alimento preferido da coruja, vocês sabem? A coruja também gosta de pequenos roedores, como o ratinho. E o alimento preferido da raposa? Dizem que é a galinha, mas também pequenos roedores, como o ratinho. E o alimento preferido do grúfalo, vocês se lembram? Ratinho, muito bem. Bem, chegou o momento agora muito especial da aula de hoje. A hora do desenho. Eu vou pegar aqui a minha lousa mágica e o meu lápis, o piloto mágico e peço a ajuda de um adulto para participar, tá bom? Eu vou contar até cinco para que vocês possam reunir os materiais para este momento. O caderno de desenho e lápis diversos. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos começar esse momento? Então, crianças, vocês se lembram a comida que o rato inventou para cada bichinho da história do grúfalo? O que foi mesmo que ele inventou para a raposa? Hum? Raposa frita. Mas como é o desenho de uma raposa frita? Frita, fritura. Hum, lembra a panela que a mamãe usa em casa, não é? Para preparar alimentos. Vamos desenhar? Começamos com um círculo para desenhar esta panela. O cabo. E quem é que vai estar dentro dessa panela? Hum? A raposa. Vamos desenhar uma raposa. Os olhos, o focinho, não é? E alguns pelinhos. Vocês se lembram qual alimento que o rato inventou para a coruja? Isso mesmo, sorvete de coruja. Vocês se lembram? Hum, sorvete me lembra casquinha. E casquinha me lembra um cone. Vamos fazer o desenho do cone? Olha. E como seria essa bola de sorvete? Muito bem. E a cabeça de uma coruja. Vamos fazer assim, ó. Redondinho, não é? Fazer duas orelhinhas para cima. Olha. E os olhinhos. Eita, eu tenho certeza que esse desenho de vocês vai ficar até melhor do que a professora Andresa, não é? Olha aqui a da nossa coruja. Vamos agora fazer o terceiro desenho de hoje. Vocês se lembram o que foi que o ratinho inventou para a cobra? Isso mesmo, cobra assada. Assada, lembra também o que? Panela. Vamos fazer o círculo para representar a panela. O cabo. E dentro dessa panela vai estar quem? A cobra. Muito bem. Olha aí, ó. Cobra assada, sorvete de coruja e raposa frita. Ai, foi muito legal, crianças, desenhar com vocês. Mas, esse momento me deixou muito curiosa. Então, eu fui perguntar às professoras aqui do estúdio qual era a fruta preferida de cada uma delas. E vocês me ajudam a montar uma tabela como esta para a gente descobrir qual foi a fruta mais votada, a fruta preferida? Então, observem. Frutas preferidas, as imagens das frutas, a quantidade e o numeral. Vamos começar? Então, eu perguntei qual seria a fruta preferida de cada uma delas. E uma delas, apenas uma. Disse que preferia melancia. Então, eu vou registrar a quantidade com palitinho, ok? Aqui. Em seguida, eu continuei perguntando. E vocês não imaginam. Cinco professoras disseram que a fruta preferida era a banana. Vou registrar essa quantidade também com palitinhos. Me ajudem. Uma, duas, três, quatro, cinco. E continuei a perguntar. Três professoras disseram que preferiam manga. Vamos registrar? Uma, duas, três. E apenas duas disseram que preferiam maçã. Vamos registrar? Uma, duas, mais. E agora, para eu saber qual foi a fruta mais votada? A que foi mais escolhida? Ah, teremos que contar e registrar os numerais, não é isso? Então, me ajudem, tá? Vamos ver. Uma professora, uma, escolheu melancia. Então, vamos registrar aqui o numeral 1. Vamos ver quantas escolheram banana. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha o registro do número 5. Vamos ver agora quantas preferiram manga. Uma, duas, três. Olha o registro do numeral 3. E a maçã? Quantas preferiram? Uma, duas. Olha o registro do numeral 2. E agora, crianças? Qual foi a fruta mais votada de acordo com a tabela que a gente acabou de construir? Isso mesmo! A banana! Cinco professoras escolheram banana. Bem, agora eu desafio vocês a fazer uma pesquisa com as pessoas que moram em casa com vocês, ok? E registrar a resposta construindo uma tabela como esta que acabamos de construir. Então, mãos à obra! Bem, a nossa aula está chegando ao final, crianças. E foi muito legal, não foi? Para a próxima aula com a professora Isabelle, vocês irão precisar de cadernos de desenho e lápis diversos. Mas, para concluir este momento de hoje, que tal ouvirmos mais um pouquinho da música daquele animal esperto que enganou a todos os outros da floresta na história do grúfalo? Vocês se lembram dele? Esse mesmo! Rato! Meu querido rato! Até breve! Um beijo! Vamos lá! Todo rato tem rabo longo Todo rato tem vários espertos Todo rato curte, escuro, lambra e castos Todo rato deixa rastros Todo rato trai mente Todo rato assusta a gente Todo rato anda em bando São os ratos São os ratos São os ratos bem malados Mas sempre tem um que é diferente Tem sempre um que até surpreende a gente Esse rato que aqui se mostra É um rato que a gente gosta É um rato que vê de catar Lasquinhas de queijo e comer na rua Prefere mil vezes um beijo Um beijo brilhante da lua Lua minguante Lua crescente Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer da noite escura Ao nosso altar Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Minha luz é passageira Fico sempre por um três Mesmo quando estou inteira Vem a nuvem me cobrir Ela sim Não vem faceira É que lhe fará feliz Não vem a nuvem Legenda por Sônia Ruberti